Acesse o Senhor dos seis feitos da vida Ele dá o Seu labor Toda a terra já suspensa É a volta do Senhor Os vagões que crescem vazios Passam ruas de quadrilhões Aviões sem seus blocos Vou montar a destruição A cidade está desertada Sua China só parou Saiu um monte e não te escala Jesus Cristo já lutou Se o bem está no canto Se o bem está no canto Se o bem está no canto Aleluia Ele vem me buscar Se o bem está no canto 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 Amém.